Abertura Abertura E aí 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 105% da actual consideration então é humára answer a chique é 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 E aí be вопросы questions que 저희 não como que É isso aí. 3,500 personal, então isso não é menos, então 40,500 meis 13,500 personal é, então business quantos? 27,000, então a gente fala, 2 anos depois a gente, quantos? 43,000 isso, isso é o que eu acho, e tem 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 o que eu acho, então o que eu acho, não é simples, é isso que eu acho que 2 anos, quando a gente acha, aí o que eu acho, e tem que eu preciso a gente diz a gente diz a gente diz que , as pessoas são, o que nós temos a gente diz 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 Agora, aqui no. E aí 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 E aí